Você está pronto pra se divertir? Claro que sim! Isso é tão legal! Vamos lá! As rodas do caminhão de bombeiro Giram, 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 giram As rodas do caminhão de bombeiro Giram pela cidade Ei! Vamos jogar um jogo? Eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Eu também ouço! É! Uu, uu, uu! Vamos cantar! A sirene no caminhão de bombeiros Faz ru-ru Uu, uu, uu A sirene no caminhão de bombeiros Faz ru-ru pela cidade Eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como É splash, splash, splash! Uu, uu, uu A mangueira do caminhão de bombeiros Faz splash, 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 splash A mangueira do caminhão de bombeiros Faz splash pela cidade Agora eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Ah, é swish, 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 swish Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish, 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 swish Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazer swish, 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 swish São as rodas do caminhão de bombeiros Giram pela cidade Isso foi muito divertido Sim, com certeza Obrigada, senhor bombeiro A mangueira do caminhão de bombeiros